E o que não me garantiu, porque o projeto dele durou muito pouco tempo. Aí eu fui tocar com o Jonathan Pacheco, que depois que eu comecei a tocar, durou um mês só o projeto dele. Até tem uma história muito boa do Jorduzzi, olha, que ele dá risada. Vou contar uma história, que vai abrir um parênteses. Manda, manda, tu que manda. Fui tocar com o Pacheco. Ah, eu num merdão lá, tô tocando, tem que tocar aqui, ali, toquei com uns guaipecas aí. E precisando de grana, e a minha esposa também trabalhando, precisando de a gente ali se virando, né? Naquele jeito. E aí o Pacheco, ah, Castilho, vai tocar comigo, meu sonho, tocar comigo, não sei o que. Tá bom, vamos lá, vamos tocar. O projeto dele era bom, tocava direto. Tocava todo fim de semana e tal. Deu 15 dias de projeto, ele anunciou que ia parar com o projeto dele pra ir tocar com o Tia Chaleira. Vira cantor do Tia Chaleira. Arbaridade. Eu falei, então, ah, é verdade, então tá, né? Ah, não, mas nós vamos tocar mais um mês ainda direto, enquanto isso a gente vai se arranjando. Uhum. Beleza, vamos lá, tocar mais um mês. Aí. Último dia. E na época o Arrocha tava em voga, o ritmo Arrocha. Aham, sim. E eu sempre tive pavor do tal da Arrocha, mas tocava. É, e tocava o tal da Arrocha. E aí um dia a gente tocava, todo domingo a gente tocava num lugar ali em Porto Alegre, que eu até nem lembro o nome. Até as 4 horas da manhã a gente tocava ali, domingo. Até as 4 horas da manhã de segunda-feira. Uhum. E eu tinha que ir pra rodoviária direto, pegar o ônibus pra Caxias, porque eu tinha aula às 8 horas da manhã na faculdade. Então toda semana eu fazia isso. E aí naquele útil domingo do projeto dele, nós tocando lá naquele negócio. E eu já pensando, porque eu não tinha ainda onde trabalhar, eu ia ficar sem emprego ali naquela hora. Pensando o que eu fazia, já tava invocado ali. Não com o Pacheco, o Pacheco tava certo, tava fazendo a vida dele, beleza, achei legal, assim, tá. Mas eu tava ali pensando o que eu vou fazer, o que eu não vou, já tava ali, tinha algumas coisas em vista, tá. Beleza, fui indo, e aí nós tocando e subiu o Santana, que era um cantor de uma banda de forró, Lércio Paulo Santana. Lembro. Sabe o Santana? Sim, sim, lembro, lembro. Muito boa, cara, por sinal. Santana foi cantar uma música nossa. Subiu o Santana, começou a cantar uma música do Chitãozinho Chororó. O Chitãozinho Chororó. E eu puxei meio que um groove de rock, assim, né, pra fazer música, tá, 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 não lembro que música que era. Acho até que era Evidências, acho que era Evidências. Bem provável. É, bem provável. E aí os meninos da banda, nós tocando, a gente tava curtindo, o Santana tava curtindo aquele groove que a gente fez, ele de rock e tal, e aí na hora do refrão, o Pacheco olhou pra mim e falou assim, faz o refrão e a rocha. E eu tocando assim, o quê? Faz o refrão e a rocha. Eu olhei pra ele e falei, não. Não vou fazer a rocha. Ele, faz a rocha! Não, não vou fazer a rocha. E aí o Fernandinho, que era o baixíssimo, me olhou assim e começou, porque o Pacheco era, ele falava, eu sou ou não, aí eu olhei pra ele assim, não, eu não vou fazer a rocha. Aí eu pensei assim, tu tá indo embora, tá me deixando na pindaíba aqui, né, último dia do show. Hoje ele conta, ele dá risada. Último, tu quer que eu toque a rocha? Eu pensando, né, e ele me olhando assim, e ele começou a ficar bravo comigo, toca a rocha faz, faz a rocha. Eu falei, não, cara, eu não vou fazer a rocha. E não fiz. Bem capaz que eu toque a rocha. Agora eu não vou tocar mais nada. Se bobear até a sua, eu vou trocar a maior rock. Toma. Rapaz, ele dá risada. O Fernandinho, quando ele me encher, ele falou, cara, aquela vez, assim, tu lavou a alma da banda, que tava todo mundo estressado. Ele tava abandonando, seguindo a caminhada dele, mas ia deixar todo mundo pra trás. Exato.